A partilha morreu, a letrista coletente, o meu mundo que cresceu Roda o mundo, roda gigante, roda o mundo, roda fiel Olha o mundo, roda o mundo, roda gigante, roda o mundo, roda fiel Olha o mundo, roda o mundo, roda fiel Olha o mundo, roda o mundo, roda o mundo, roda o mundo, roda chiel A gente quer ver o bolo da tima, no nosso destino, no meu pé, mas que chegue a roda, a gente quer o destino, lá, lá. Roda o mundo, roda gigante, roda o menino, roda pião, o tempo roda o meu estante, na nota do meu coração. Roda o mundo, roda gigante, roda o menino, roda pião, o tempo roda o meu estante, na nota do meu coração. A gente vai contar a corrente, até não poder desistir, depois a do barriacicente, o conto do desulho e o cumprir. Roda o mundo, roda gigante, roda o menino, roda pião, o tempo roda o meu estante, na nota do meu coração. Roda o mundo, roda gigante, roda o menino, roda pião, o tempo roda o meu estante, na nota do meu coração. Mas tem porque a gente continua a partir da roseira, a pia, mas que chega a roda de cada roseira pra lá. Roda o mundo, roda gigante, roda o menino, roda pião, o tempo roda o meu estante, na nota do meu coração. Roda o mundo, roda gigante, roda pião, roda pião, o tempo roda pião, o tempo roda o meu coração. A gente tem um lugar de casa, o meu coração. A da boca, a da gigante, a da morrinha, o meu coração, a da morrinha, a da morrinha, a da morrinha, o meu coração. Música 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 Música